Aqui, 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 vem com o pai aqui, é mais ou menos, mais, essa gripe tá foda, vem com o pai aqui, tamo começando mais aquele videozão malado do jeito que cês gostam, tá ligado? E hoje nada mais é do que react dos inscritos, né mano? React dos inscritos é o quadro aí que mais revela talentos na internet, que nós é assim, se nós não for pra revelar os bravos, nós nem mostra, tá ligado? É só os pesadiones mesmo, tá ligado? Então hoje tamo aí, o escolhido de hoje por intermédio do desafio lá do Instagram, foi o Asamati Flins com a música que leva o nome de Rai, então nós já vai escutar. Não participou do react dos inscritos? Posta a sua música no Stories, me marca e pede todo mundo pra fazer isso, caralho, que mano, nós revendo o bagulho lá e pá, é pá, 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 tá ligado? Vem com nós aquele naip e já se inscreve aí e vamos começar com o videozão, primeiro link minha loja de iPhones, tá rapaziada? Direto dos Estados Unidos, segundo link meu canal de vlogs, vem com o pai. Asamati Flins, vamo ver. Ó, onde que é? Vamo ver como é que tá esse clipizado aí. Ó, ó. Moleque tá no hype. Ela tá querendo me encontrar Mando nude pro meu celular Pesado Disse que gosta de provocar Passa Vou me jogar pra ver no que vai dar Me ache pra pegar fogo Meu racha Meu som na caixa não vai tocar Basta Diz que vai dar sempre do meu lado Caralho, tamanho do tamborzão da novinha Caralho, os moleque desenrola no autotune, hein? Caralho, flow melódico pesado Gostei do clipe já Tá foda Nossa, que tá pesado, hein? Pode crer, mano Pesado, hein? Que pancada é essa? Que isso? Vamo comentar pra vocês aí o que que nós achamos O senhor do clipe já daí Agora, tá ligado? Azamath Flings Hayek Produção do Ian Girão Vou ser bem sincero pra vocês Que flow melódico, hein, pai? Hum Ai, meu coração Ai Pesado Flow melódicozão Bem descontraidão aí mesmo, tá ligado? Os moleque desenrolam de uma forma muito natural Isso é interessante de ver, tá ligado? Porque é difícil fazer um flow assim, né? E pá E, mano Pô, gostei do clipe, né? Não sei por quê Gostei do clipe, não Mas, sério mesmo Você sempre estaria, né? Vamo falar aqui agora, sério Clipezão também muito bem elaborado Gostei muito dessa parada aí De ter filmado Bic no lugar mais alto E pá Deu uma sequência de filmagens muito interessante E achei foda, mano Ah, no contexto geral O bagulho ficou doido Beatzão também bem Pá, tá ligado? Bem empurretada Então, mano O bagulho ficou interessante Ficou muito da hora Eu gostei muito Então, primeiro link na descrição O link do som dos manos Não deixa de ir lá Verificar o som deles Demorou Dá aquela força Porque os moleque é brabo E correram muito atrás Por intermédio desse react Mano, já Comenta aí se você gostou Não curtiu Gostei disso, Marco Gostei do tamborzão Comenta que é a opinião de vocês É a opinião aqui embaixo Já comenta aí Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo E você gostou Já tá ligated, né? Já se inscreve aqui nesse channel Não deixa de me seguir Nas redes sociais É muito importante que você me siga Primeiro link Nada mais é do que a minha loja de iPhones Direto dos Estados Unidos E segundo link É o meu canal de vlogs De código de Free Fire É nóis, tamo junto E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau